Já começa a normalizar o abastecimento de água em Gravataí. Desde o sábado, o problema vem afetando 48 bairros do município localizado na região metropolitana de Porto Alegre. O Comitê da Bacia do Rio Gravataí fará uma reunião agora à tarde para discutir a origem das alterações na água. A foto aérea mostra o despejo de lodo no Rio Gravataí. É o descarte das plantações de arroz que ficam próximas às margens. O nível de turbidez da água, que é normal até 30, chegou a 700. A Corsã precisou cortar pela metade a vazão da água e fazer interrupções para limpar os filtros a cada três horas. Com isso, parte da cidade ficou sem abastecimento. As pessoas precisam, a minha filha, por exemplo, ficou uma semana sem água na outra Coab. Ela tem um nenenzinho com quatro meses. Ela vinha para cá com sacolada, com carrinho. No bairro Coab, são várias casas sem o serviço. Dona Santa só voltou a ter água hoje pela manhã, depois de passar o final de semana juntando água em baldes e garrafas. Eu fui trazer água que eu estei posto. Ali os litros para vocês verem que eu não estou mentindo. Água na torneira não tinha? Não, não. Não tinha nada, nada sequinho. A Corsã diz que o abastecimento já está sendo normalizado. Nós estamos acompanhando e aguardamos que as ações e as medidas no sentido de suspender o lançamento desta água mais suja para o rio tenha os seus efeitos a partir de hoje, amanhã, e nós gradativamente, a Corsã, possa fazer o seu tratamento dentro da vazão adequada e a oferta adequada para a população do município.